Fala pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui no canal. Hoje quero estar mostrando para vocês como você excluir a sua página do Facebook, ok? Tanto pelo PC, como também usando o seu smartphone. Você vai conseguir fazer todos os passos para excluir a sua página. Vamos lá! Bom pessoal, eu já estou aqui na minha página do Facebook, ok? Eu já estou aqui, ó, páginas. Já estou logado aqui no meu Facebook. Cliquei aqui na opção páginas e eu tenho aqui duas páginas, ok? Então essa aqui, Josh Tools, né? Que é aqui do canal Android 4L. Então essa aqui é a loja de acessórios. Eu vou excluir essa página aqui, certo? Para fazer isso, eu tenho que clicar nela. Se no seu caso só tem uma página, já vai direto aí para a sua página. Aí aqui pessoal, na sua página, você vai fazer o seguinte. Você vai vir aqui, ó, na opção é configurações. Você dá um clique nessa opção aqui, ó, configurações. E agora você aguarda um pouco que vai aparecer aqui várias opções. Aí você vai descer até o final. E aqui, ó, na última, pessoal. Temos aqui, ó, remover página. Excluir sua página. Você vai clicar nessa opção aqui. Clicou. Agora aparece. Excluir loja de acessórios permanentemente. Sim. Você pode estar clicando aqui nessa opção. E aqui, pessoal, nessa nova telinha, tem certeza que é excluir a página permanentemente? Sim. Vamos clicar em excluir. No seu caso aqui, né? Vai ser na sua página. No meu caso apareceu aqui loja de acessórios. No seu apareceu aí a sua página, beleza? Pronto, pessoal. Já foi excluído, né? Já sumiu aqui, certo? Como vocês podem ver. E já era, pessoal. Bom, pessoal. Agora vamos aprender como excluir pelo seu smartphone. Você vai vir aqui na sua página e vai clicar aí na engrenagem de configurações. Lá em cima no canto. Você dá um clique na engrenagem de configurações. Nessa nova tela, mesmo processo. Vai clicar em geral. Aqui as configurações. Clicou em geral. Agora basta você descer aqui, ó. E vai ter aqui a opção, ó. É remover página. Aí está aqui, ó. Excluir Josh Tutts. Você vai clicar em excluir. E aqui você já tem a opção, né? Excluir página. Basta você clicar na opção excluir página. E aí a sua página aqui do Facebook é excluída, ok? Se você excluir sua página, ainda poderá recuperá-la em até 14 dias. Depois disso, solicitamos que você confirme e deseja excluir permanentemente. Beleza. Aqui você já exclui, né? Aguarda um pouquinho, alguns dias. E aí ela exclui permanentemente, ok? Basicamente é isso, pessoal. O vídeo de hoje. Se você gostou, deixa um gostei aqui embaixo. Se é novo, não se inscreve. E ativa o sininho para receber os próximos vídeos. Vou ficando por aqui. E até mais. Tchau, tchau. Tchau.